3 visitantes Três visitantes chegaram e se encontraram com Abraão. Quando um dos visitantes disse que Sara teria um bebê na próxima vez que o Senhor os visitasse, Sara riu, mas depois ela negou ter rido ao ser confrontada com a sua reação. No meio da conversa, o Senhor revelou seu plano para eliminar Sodoma. Diante do possível quadro de destruição, o bondoso Abraão argumentou na esperança de que a presença de pessoas justas, pessoas honestas, nas cidades impediria a Deus de destruí-las. Mas, aparentemente, não havia nem sequer dez justos nessas cidades. E, portanto, não havia nenhum bom motivo para não destruir a cidade e as pessoas. Amigos queridos, observem. É interessante notar o trabalho de intercessão de Abraão, narrado nos versos 16 até o 33. Porque Abraão era amigo e servo de Deus, o próprio Deus lhe compartilhou seu plano para destruir Sodoma e Gomorra, e Ló corria o risco de também ser destruído. Observe que no capítulo 14, Ló foi resgatado pela intervenção de Abraão. Agora, novamente, Ló seria resgatado pela intercessão de Abraão. Abraão orou pela cidade com base na justiça de Deus, mas Deus salvou Ló com base em sua misericórdia e graça. Interceder pelas pessoas perdidas e necessitadas é privilégio que os filhos e filhas de Deus nunca devem negligenciar. Finalmente, chamo a sua atenção para sete atitudes que Abraão teve ao receber as visitas celestiais, conforme está narrado nos versos 1 até o 15. Estas atitudes servem para a nossa boa reflexão. Número 1. Abraão deu atenção imediata às necessidades dos hóspedes. Número 2. Ele os saudou, inclinando-se até o chão. Número 3. Abraão dirigiu-se a um deles, tratando-o como meu senhor, colocando-se numa postura de servo. 4. Abraão demonstrou que era um privilégio poder servir aos visitantes. 5. Abraão fez com que trouxessem água para lavarem os pés e os colocou à sombra de uma frondosa árvore. Número 6. Abraão providenciou uma boa refeição que fosse preparada e logo a serviu para os seus visitantes. Número 7. Abraão ficou perto dos visitantes, em pé, como um servo, em atitude de prontidão para servi-los, caso eles tivessem alguma necessidade. Essas sete atitudes foram exemplares. Elas demonstram o caráter de Abraão que estava sendo forjado por Deus. Que nós também possamos ser sempre corteses, gentis e bondosos com as pessoas. É um desafio, mas podemos crescer diariamente pela graça de Deus. Querido Pai, ajude-nos a que neste dia sejamos gentis, corteses e bondosos com as pessoas. Confiamos na Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ótimo dia para você.